Olá pessoal, meu nome é Augusto Diniz, eu sou editor da revista Minérios e Minerais. A gente está aqui com o pessoal da empresa Ambipar, a gente vai falar um pouco sobre a questão de gestão de resíduos, que é um assunto de gestão ambiental na mineração, que é um assunto mais abrangente ainda, importantíssimo, em voga, em evidência hoje, a gente precisa saber como é que vai conduzir essa questão, a pressão da sociedade e a necessidade das empresas poderem gerir isso da melhor forma possível. Eu estou aqui com a Renata Gregolini, que é CEO da Ambipar Environment, e Denis Spencer, que é diretor técnico da Ambipar Responses. Agradeço os dois aí a presença, eu vou começar aí pelo Denis, abrir um pouquinho, explicar um pouco a empresa, como é que dá para atender as demandas da mineração. Denis, obrigado, a mineração tem muito trabalho aí pela frente, o que dá para fazer? Tem bastante, sim. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, Augusto, para a gente poder falar um pouquinho sobre os trabalhos da Ambipar, nos seus diversos segmentos, como que nós temos atuado, nós juntamos ao setor da mineração ao longo dos anos, é um trabalho de longa data já, a gente tem tentado, procurado, contribuir de forma técnica e operacional para o setor, principalmente nessa parte aí de prevenção de acidentes, a resposta à emergência e a gerenciamento de resíduos, que são os co-business da Ambipar. Então, a Ambipar, hoje, é um grupo, o capital aberto na Bolsa, nós tivemos um sucesso, um êxito, no ano passado, em abril, a nossa saída ao mercado financeiro, nossa abertura de capitais, nós temos aí duas grandes vertentes, que são o escopo de trabalho da Ambipar, que é a parte da Ambipar Environment, onde nós somos especializados no gerenciamento de resíduos, e aqui muito focado no princípio e no conceito da economia circular. A Ambipar vem procurando ao longo dos anos, trazer o que há de mais moderno em respostas técnicas, tecnológicas, e que façam com que os seus clientes, os seus parceiros, eles tenham cada vez mais uma presença dentro do conceito da economia circular, diminuindo, se não zerando, praticamente, em alguns segmentos, tudo aquilo que eles dispunham em aterros. E aí a gente consegue muita pesquisa e desenvolvimento, um braço muito forte dentro do grupo Ambipar, levar soluções para os seus clientes, para que eles consigam beneficiar e reaproveitar o que antes eles se consideravam como resíduos, e transformar isso em uma matéria-prima, dentro do seu próprio processo produtivo, ou até oferecendo isso para o mercado. Já na Ambipar Response, nós temos aí um trabalho muito focado em três pilares principais, o pilar da prevenção a acidentes. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, como que se aplica até no setor da mineração. Então, tudo aquilo que pode auxiliar os seus clientes em relação a medidas preventivas a um acidente na sua operação. Temos o pilar com a resposta à emergência. Então, toda a estrutura que é o Ambipar Response, ela vem desenvolvendo e vem trabalhando de forma orgânica, com a instituição de novas bases, ou até inorgânica com a incorporação de novas empresas, principalmente fora do país, para que os seus clientes tenham um padrão de resposta à emergência em qualquer região do país, ou em qualquer país do globo. Então, esse é um outro grande desafio, e que vem sendo executado com bastante êxito. E o terceiro pilar da Response, que é toda a parte de preparação. Então, também muito aplicado e muito cinérgico com a parte de prevenção a acidentes e resposta, como que nós preparamos as nossas equipes e preparamos os nossos clientes para que eles tenham autonomia, de acordo com o cenário de risco mapeado dentro da operação dele, para fazer uma primeira resposta à emergência. Ou mesmo, ele tem uma preparação interna para que ele possa atender os requisitos legais em relação a normas trabalhistas, na parte operacional, ou mesmo intervenções primárias e pequenos números de resposta à emergência com seu objetivo próprio. Legal. Eu queria que você contasse, você e a Renata, o Denis e a Renata, como é que seria o caminho para a mineradora? Quer dizer, você citou aí esse 3GP, como é que você pode encaixar essas várias modalidades que você citou da atividade da empresa para dentro da mineradora? Tem uma preocupação de resposta, que é essencial evitar um risco, ou evitar um problema, tentar combater o risco. E eu queria que você contasse como é que dá para encaixar, que vocês dois falassem, como é que dá para encaixar essas 3 modalidades que vocês citaram dentro da mineradora. Está com o microfone fechado, Renata. Renata, pode ir. Abre seu microfone, Renata. Renata, embaixo, tem uma barra embaixo, aí você cria no Amut, está vendo? Sim. Isso, agora foi. Depois a gente edita, tá? Vou dar um espaçozinho e você fala, tá? Pode ir. Ok. Bom, especificamente na questão de gestão e valorização de resíduos, a gente, o pilar de trabalho, né, para a mineradora, ele está sempre dividido, ele está sempre composto por três grandes vertentes. A primeira vertente, que é o atendimento de legislação referente à gestão de resíduos, é um pilar que todas as mineradoras têm um trabalho já muito grande, um trabalho já direcionado, né? E quando a gente fala do atendimento de legislação, parece uma coisa chata, porque você tem que pensar principalmente em traduzir aquela legislação que, no Brasil, é como mulher troca de brinco, sai legislação diferente, né? Aquela legislação em atividades do dia a dia, que as mineradoras possam realizar e estar compliance e estar em atendimento. E aí a gente faz um gerenciamento, que é o que a gente diz de gerenciamento básico, né? Desde a geração, a classificação do resíduo até a destinação final, passando por todas as etapas, com armazenamento e daí em diante. Esse seria o, vamos dizer, o carro básico, né? Para a gestão de resíduos. Porém, quando a gente pensa na mineração, que é um mercado com, um segmento com grandes gerações, com grandes volumes de resíduos, nós temos sempre que pensar no algo mais. E o algo mais, ele vai estar trazendo a parte de valorização de resíduos, a parte de economia circular, que é a busca hoje de todo cliente que está querendo transformar o resíduo em uma fonte de renda ou querendo minimizar a sua geração de resíduos para atendimentos de critérios de ISD, né? Para controles dessa ordem. A valorização de resíduos na mineração, ela está dividida sempre em duas. A valorização dos resíduos complexos e dos não complexos. Os não complexos, a mineração consegue até dominar, de uma certa forma, isso se ela não estiver em localidades muito distantes, né? Porque ela vai ter sempre um fornecedor que quer comprar um papelão, uma madeira, um plástico, uma correia de transportadora, um equipamento obsoleto, uma peça de britador, ou mesmo um pneu do fora de estrada, né? Então, isso é, para a gente, a chamada mineração de... a valorização de resíduos não complexos para mineração. Quando a gente fala de resíduos complexos, nós sempre estamos trazendo para a mesa uma questão de desenvolvimento. Então, tem que haver uma atuação muito grande de P&D em cima disso, para tratar resíduos complexos, como, por exemplo, os resíduos da mineração de cobre, os resíduos da mineração de ferro, né? Que tem alguns resíduos que ainda não se encontrou um potencial, um ponto de equilíbrio econômico para buscar soluções para esses resíduos. Hoje, o Grupo Ambipar, ele está muito voltado para isso, para procurar soluções que sejam viáveis ambientalmente e economicamente para esses resíduos. O melhor dos mundos é sempre o último pilar, que é o da economia circular, né? Fazendo isso dentro do próprio site. Como a gente falou das questões das distâncias das mineradoras, a gente está sempre pensando em soluções onde geramos um novo produto que pode ser aproveitado dentro da mineradora. A partir de um resíduo, transformamos em um produto e o uso dentro da própria mineração. Porque isso é o melhor dos mundos. Evita custo de transporte, fechamos o ciclo da economia circular, aumentamos indicadores de SD, estamos sempre com o pacote ideal para a mineradora. Ô, Denis, eu queria que você comentasse também, complementasse um pouco nessa sua ação, nessa sua atividade que você citou. O que dá para fazer dentro da mineração também? Bom, na parte de response, a gente... A atividade da mineração é uma atividade complexa. Muitas vezes a mineração é associada somente à questão da extração do minério, ou mesmo à questão das barragens, que são assuntos que são mais evidentes. Mas o setor da mineração também envolve todo o seu parque industrial. Existe muita movimentação de combustível para abastecer as máquinas na área de mineração. Você tem todos os insumos que são utilizados na atividade industrial da mineração. E aí, sim, você também tem algumas mineradoras que se utilizam de barragens para rejeitos. Então, a response, ela procura, na parte da prevenção, trabalhar todos esses aspectos. Tanto na área industrial, desde a movimentação desses produtos químicos e perigosos, a sua manipulação nessa atividade industrial, até também os planos de segurança de barragens, que hoje são também exigências legais, muito forte hoje no setor da mineração, e os planos de atendimento emergentes. Então, tudo isso dentro da área de prevenção. Além disso, nós temos trabalhado também de forma bem efetiva em aliar o plano de ação à emergência dessas barragens ao próprio plano de contingência hoje da defesa civil, no que se refere a toda a mobilização dos municípios que estão dentro da área de impacto do possível acidente com as barragens. Então, de que forma nós trabalhamos isso? Por meio de simulados de emergência. Além desse conserto com essas entidades públicas, e o próprio empreendedor, nós fazemos também as simulações de emergências, com a mobilização de população em áreas estratégicas, para que esse conserto entre o empreendedor e o órgão público seja realizado na prática, não só de forma documental. E aí também, o próprio momento da emergência, onde a response disponibiliza em grandes efetivos, muitos equipamentos de movimentação de solo, de bombeamento, de fluidos, com grande tecnologia e capacidade, grande vazão, para poder auxiliar os seus clientes nesse momento tão delicado que é o momento emergencial. bom, a gente está conversando com o Renato Gregolini, CEO da Ambipar Environment, e Denis Spencer, diretor de técnico da Ambipar Response, os dois estão comentando aqui um pouco como é que vai fazer essa gestão de resíduos, na área de mineração, o Denis atua numa área mais de gestão da barragem, que são os recursos aplicados lá para gerir da melhor forma essas estruturas que hoje estão uma parte exaurida, a outra precisando do manuseio e dar uma outra solução. E a Renata, ela conta um pouco essa questão de como é que vai, pode aproveitar esse resíduo, né, Renata? É interessante isso porque a gente já está avançando, lá atrás a gente estava preocupado como é que ia gerir a barragem, né, e houve muito recurso nisso. Agora, como é que você vai transformar isso em valor, né, para a empresa? É muito interessante, eu queria que você comentasse, tem realmente chance de transformar isso num grande negócio para a mineradora? Parte está fazendo o reprocessamento disso, como, para reprocessar e transformar aquilo no próprio minério que já faz, produto primário, né, desses resíduos, mas também dá para fazer outras coisas, como você disse, né? Tem realmente boa chance de ser um grande valor para a mineradora? Eu queria que você comentasse essa questão. Sim, existe sim boa chance de ser transformado esse resíduo em material com valor agregado, fora do país a gente já tem grandes exemplos, né, e esse ponto, esse ponto de decisão está justamente na viabilidade econômica, mas o que acontece é que no Brasil a gente ainda não considera um importante fator quando a gente vai fazer todos esses cálculos. Fora do país, o fato, né, da gente trabalhar e voltar um resíduo para um ciclo de vida diferente, tem muito apoio, né, no sentido de incentivos mesmo, né, para se fazer isso, porque as mineradoras estão sempre muito preocupadas com seus índices ambientais, né, hoje, a gente tem aqui no Brasil uma decisão mais numérica do que considerando todo esse arcabouço de vantagens, né, que passa aí pelo social, pelo ambiental, etc. para aquelas mineradoras que já estão pensando, né, um pouco mais sobre os índices de reciclabilidade, que estão pensando um pouco mais sobre os índices de não geração de resíduos, né, como você disse, a gente está pensando em chegar na barragem, hoje, a gestão de resíduos começa antes da barragem, né, quais são os processos que devem ser modificados para geração de menor quantitativo de resíduo, quais, depois que o resíduo gera, quais são as opções viáveis ambientalmente e economicamente para a gente transformar esse resíduo em um produto e valorar esse resíduo, né, quais são as possibilidades de economia circular que a gente tem para fechar esse ciclo, então, sim, eu acredito bastante nessa linha de atuação na gestão de resíduos de mineradora no Brasil. Legal. Ô, Denis, você falando muito de risco, dá para prever risco? Como é que vocês atuam nessa área da previsão do risco dessas estruturas, né, que é uma preocupação latente, foi a preocupação inicial, né, desse processo? Eu queria que você comentasse o que a MIPA dá para fazer nesse aspecto do risco, né? Olha, eu gostou, a gente entende que o risco, sim, você, existe a capacidade de prever o risco de um acidente, né, você não consegue eliminar 100% desse risco, mas você consegue gerenciar esse risco, então, a palavra, análise de risco é uma palavra fundamental em qualquer processo industrial, né, então, você ter uma boa análise de risco, né, identificando as causas de um possível incidente ou acidente que possam causar um dano grave dentro da sua operação e que extrapole a sua unidade operacional, né, ele é fundamental dentro de um processo de gerenciamento de risco e até da construção de um plano de emergência, né, uma vez que a gente entende o risco e as consequências dele e ainda um pouquinho já na parte industrial com as modelagens, né, das consequências de um possível acidente de acordo com o produto manipulado, operado dentro de uma planta ou mesmo, né, uma modelagem da onda de uma barragem com modelos matemáticos, né, para a gente fazer aquele cálculo da onda ou da break, a gente consegue até identificar até onde essa consequência ela pode chegar, né, e aí com mapeamentos precisos, né, que nós possuímos uma equipe técnica, né, bem formada aqui em geoprocessamento, a gente consegue até pela cota, pela curva de nível de onde estão localizadas, né, as pessoas, a população que está a jusante, né, numa barragem, você consegue identificar quantas pessoas seriam captadas e aí você, na construção do plano de emergência, e até na elaboração dos simulados, você tem uma precisão de quem realmente deve ser envolvido ou não deve ser envolvido dentro dessa ação planejada que é o plano de ação de emergência, tá, então, normalmente, o risco, ele pode ser controlado, né, e aí existem diversos instrumentos que a própria Política Nacional de Segurança de Barragens, né, que está pautada na lei 12.334, ela já traz alguns instrumentos que são importantíssimos, né, para que você introduza dentro do gerenciamento do plano de segurança de barragens, que é um gerenciamento de risco, né, se a gente for analisar ele de forma técnica, para que você gerencie o risco da sua operação, então é possível sim. Bacana, essa questão da gestão da barragem, né, como já dito aqui, avançou um pouco no setor da mineração. O manuseio do resíduo, né, como é, isso já, 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 já há vários, ainda há um problema, uma questão de cultura ainda para quebrar, né, como é que vai fazer isso, se vale a pena investir, como foi dito aqui pela Renata, eu queria que ela me contasse assim, como é que seria o futuro disso, como é que ela imagina, porque não tem como fugir disso, né, e as empresas agora terão que assumir essa questão se quiserem manter a perenidade. Eu queria que ela comentasse assim, como é que vamos quebrar esse paradigma, né, dessa, de manusear, de fato, os resíduos, né, que precisam ser feitos pela empresa que gerou essa, esse assunto, não dá para deixar mais de lado, né, eu queria que você, como é que a gente vai romper isso, Renata, culturalmente, nas empresas. Sim, a lei 12305, que é a política nacional de resíduos sólidos, ela já traz esse contexto que é um embate direto com a cultura da mineradora, que é deixar de usar o aterro. Toda mineradora acaba tendo um aterro, um bota-fora interno, uma área de colocação de estéreo, né, e aí, quando a gente vai para dentro da política e ela já traz isso impregnado, que tem tempo para isso acontecer, a gente está mostrando para a mineradora, né, por meio da legislação, que o caminho tem que ser diferente, né, e a gente, quando a gente pensa na gestão de resíduos, não só como um, um atendimento legal, mas uma oportunidade de criação de valor, eu acho que esse paradigma fica mais fácil de ser quebrado, porque a gente estava falando de uma coisa que até então era um custo para a mineradora e que pode ou diminuir esse custo ou se tornar uma receita. Então, eu acho que esse paradigma, quando a gente pega por esse lado financeiro, ele vai acabar sendo desestruturado, né, até deixar de existir, mas eu entendo que ainda é preciso, sim, criar a cultura, é preciso, sim, que as indústrias de mineração, que a mineração fale mais sobre o assunto, discuta mais, convide especificamente dos seus resíduos, né, porque senão a gente está falando de gerenciamento de resíduo convencional e gerenciamento de resíduo convencional é equipamento em mão de obra, né, é preciso que a indústria mineradora esteja, que o segmento de mineração esteja mais aberto a discutir a valorização de resíduos, né, eu até entendo que estar aberto a retornar um produto feito de resíduos para o seu processo produtivo seja um passo mais difícil, né, porque tem toda uma análise técnica criteriosa por trás que pode impactar e daí em diante, porém, quando a gente fala, né, na valoração do resíduo, isso pode ser o primeiro passo, então, eu acredito muito em romper esse paradigma dando o primeiro passo, que é começar a discutir em todas as bases, em todas, com todas as pessoas que são formadoras de opinião dentro da, do segmento de mineração à valorização de resíduos, aí a gente vai dar o primeiro passo para romper o paradigma. Muito bom, eu vou estar encaminhando para o final, eu vou deixar uma pergunta para cada um aí sobre essas áreas de atuação de vocês, né, com relação ao Denis, eu queria que ele falasse o que precisa ser dito aí para a mineradora para gerir, de fato, e com responsabilidade, as suas estruturas, o que ela tem que tomar cuidado, e para a Renata, eu queria que ela falasse também, deixasse uma palavra, do que pode ser feito com resíduo, assim, de confiança, que pode acreditar que dá para gerar valor, vamos averiguar, vamos fazer, o projeto vale a pena. Então, eu vou deixar lá com o Denis, primeiro, responder. Bom, acho que, em relação à parte de riscos, o setor da mineração, como você mesmo disse, avançou bastante desde a política nacional de segurança de barragens, eu acho que é continuar empenhado dentro desses trabalhos, é importante para a sociedade como um todo que se conheça o risco, eu acho também importante e aí reforçar que as mineradoras não tenham medo de comunicar o seu risco à população, que exercitem os planos de ação e emergência por meio de simulados, uma população bem comunicada e bem treinada é um passo fundamental para que no momento de emergência as consequências elas tenham, elas sejam o menos trágico possível dentro do cenário, como o cenário que é associado à operação de uma mineradora. Então, acho que é isso. E você, Renata? Vamos lá. O primeiro passo para a gente quebrar o paradigma e valorizar resíduo é conhecer profundamente os resíduos da mineração. Quando a gente fala em mineração, a nossa tendência é pensar nos resíduos de grande geração, né? Porém, como as minerações estão em áreas afastadas, os resíduos de menor geração, mas maior complexidade, acabam sendo renegados a segundo ponto para ser trabalhado, né? Eu sugeriria, sim, que houvesse uma colocação de energia em conhecer profundamente aquilo que está não segregado, né? E sugeriria que, a partir dessa segregação, buscássemos o valor para cada tipo desses resíduos. Para os resíduos de grande geração, nós temos sempre que pensar em soluções que possam ser construídas em campo, porque a gente evita sempre os custos logísticos desse transporte de resíduos, né? Então, eu diria que fica, né, uma sugestão para o setor de mineração que, para os resíduos de grande volume, a gente procure soluções de valorização em loco, porque valem a pena. Para os resíduos de pequenos volumes, mais alta complexidade, que a gente faça um trabalho muito grande de segregação em fonte, de inventário, com um novo olhar para esse inventário de resíduos, para poder descobrir os potenciais que tem de minimização de custo desses resíduos. legal, bacana, a gente ouviu a opinião, discussão, análise também dessa questão de gestão de barragem e o resíduo, o que vai fazer com o resíduo, que já estamos agora em uma outra fase, o setor de mineração vai avançar, precisa avançar com relação a isso. Então, o pessoal da Ambipar, eu quero agradecer a presença da Renata Gregolini, CEO da Ambipar do Ironman, e Denis Spencer, que é diretor técnico da Ambipar, responsa, muito obrigado pela presença, pelas explicações da relevância desse tema, que merece uma discussão qualificada como vocês fizeram. Muito obrigado. Prazer é nosso.